Música As perspectivas de trabalho e as condições hoje são bem piores do que quando eu entrei em 1982 na Previdência Social. Na Previdência Social, quando eu entrei na Previdência Social nessa época, a gente tinha direito a tanta coisa. Venda de 10 dias de férias, tinha direito a emprego, tinha direito a associação, tinha direito a creche. Tinha direito a cooperativa, tinha direito a umas tantas coisas. Hoje o presidente Fernando Henrique Cardoso e os demais agora, ultimamente, retiraram os direitos de servidor. E agora até para a gente se candidatar a cargo político, a gente é retirado o direito de salário, que é só gratificação, não é incorporado. É salário ativo de gratificação, que eles podem fazer o que quem quiser, intencionalmente, essa questão de gratificação. Paz aí não é salário, porque salário com lei não se pode retirar, mas gratificação, eles falaram aí uma situação, uma manobra para retirar do servidor. Então nós somos hoje penalizados em tudo por tudo. É pelo usuário, as condições de trabalho, ultimamente tiraram até, por conta do gasto público exageradamente, sem respeito à população e ao dinheiro público, foi retirado até as velas de contratar segurança para o nosso ambiente de trabalho. Tanto é que eu estou sabendo que um dos nossos postos não foram abertos hoje, por conta da falta de segurança. Antigamente tinha um guarda de moturno, um guarda de urno e tal. Hoje nós não temos mais esse direito. É uma luta antiga, é que nós vimos buscar do governo uma melhoria do serviço público e até agora nós não conseguimos. Nós estamos tendo muitas perdas, as condições de trabalho não estão sendo feitas e essa greve é uma greve já bem construída. O Ministério da Saúde, o INSS e o Ministério do Trabalho. Até ontem, início da greve foram 17 estados, hoje de manhã já são 21 estados. Então nós queremos uma resposta do governo. Legenda Adriana Zanotto